Hoje vamos falar de um novo evento que está saindo da pré-inscrição para receber várias recompensas quando lançar a Exclamação de Atena aqui no Servidor Global. Além disso, a gente vai falar também sobre os possíveis três próximos Cavaleiros Divinos ainda nesse vídeo. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Ney. Então, bora conferir essas novidades. Então, temos um post que foi lançado há pouco tempo aqui no Face do COX, tá? E eles colocaram um link. Aqui estão falando o local de pré-registro da Exclamação de Atena, né? Pelo menos aqui a gente já sabe o nome mesmo da Exclamação de Atena. Clica para fazer a pré-inscrição. Clicou, vai abrir essa página aqui. Já coloquei aqui em português também, mas é indiferente. E aqui você vai poder ter várias, várias recompensas, tá certo? Aqui você vai poder ter duas gemas, cinco gemas, dez gemas avançadas, dois fragmentos de livros azuis. O fragmento dele, caso ele venha, né? Se estão ligados, via fragmento, você vai economizar aqui pelo menos umas dez gemas com três fragmentos. Eu calculo doze, né? Cada frag é quatro gemas avançadas. Você economiza. Cinquenta de amizade, um up-skill, cosmo que ninguém se importa, né? Se vem aleatório. E coisa de montagem estelar. Ó, é, sim, é super de boa. Eles têm uma meta aqui, né? Pra atingir, pra dar essas recompensas pra gente, tá vendo? Ó, um milhão e meio, dois milhões. O evento já lançou, tem nem duas horas. Já temos aqui duzentos e vinte e nove. Não sei até que data que vai ser. Então, vou fazer aqui o meu pré-registro. Já estou cadastrado aqui, né? Então, por isso que foi no automático. Você vai ter que ter a conta no GTA Arcade. Se você não tem, é só criar, né? Então, super de boa fazer isso. Então, o meu e-mail já tá cadastrado aqui. Agora, só não sei qual que é o e-mail meu que tá cadastrado aqui, né? Porque se tiver o e-mail da minha outra conta. Porque a última vez que teve um evento desse, foi pra minha outra conta. Ah, não é a minha, né? Que tem uns pontinhos aqui do emulador GT. Que, inclusive, você já baixou o seu emulador GT, ó. Vou resgatar aqui, ó. Mas os pontinhos do emulador GT, ainda não enterei duas horas logado. Então, esse aí é o primeiro evento. Se inscreve lá pra você não perder essas recompensas. É super de boa pra você acessar a página do Facebook. Vou deixar o link no comentário fixado também pra agilizar pra vocês, beleza? Aí, se não tiver logado, é só logar. E, inclusive, se você ainda não conhece o emulador da GT, vou deixar o link também nos cards pra vocês darem uma conferida no vídeo do emulador da GT. Porque agora nós vamos para o próximo assunto. Hoje à tarde eu vou fazer live de duas às quatro. Jogando aí, também tentando jogar com o MDM. Vamos ver se o meu MDM vai brilhar hoje no Perito do Ataque. Se você quiser me acompanhar hoje à tarde, fica ligado. Link na descrição da minha Twitch, né? Eu acho que eu tô em Diamante 2 atualmente. Será que hoje eu vou pegar a Imortal com o MDM? Acho meio difícil, né? Mas vamos ver se eu vou ter um bom desempenho com o MDM ou não, né? E além de usar as minhas outras formações também. Aí, se você quiser acompanhar eu lá na Twitch, duas às quatro. E depois de quatro às cinco, talvez me empurrando até às três, eu vou jogar Crash Bandicoot 4. Isso mesmo, uma nova série que eu tô trazendo aí pro meu canal NemSS. Todos os jogos que eu vou jogar até zerar aqui na Twitch eu vou postar lá. Já postei ontem o primeiro vídeo. Se vocês não viram, ele sempre tá indicado como vídeo sugerido no final dos vídeos, né? E vai sair a segunda parte de hoje. Já tem quatro vídeos gravados. E vamos ver quantos vídeos que vai totalizar até eu zerar o Crash Bandicoot. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo anúncio que dá uns spoilers de futuros personagens. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, pra deixar aquele like, aquela inscrição, se possível compartilhar. E seguir a gente nas redes sociais também, ó. Nemplay e também do canal Nemplay também aqui do Face nosso, beleza? As notificações de vídeo eu sempre posto aqui nas redes sociais, beleza? E vou ver se eu começo a compartilhar alguns memezinhos aqui também. Então vamos aqui para a última informação aqui do vídeo, né? Que é o Galaxian Champion. A guerra está começando a lutar pela maior honra do mundo. O evento de mais alto nível de Sansei na história dos jogos para celular. Galaxian Championship talvez seja aquele... Não sei se vocês estão falando do Jamiel, né? Dos finalistas do Jamiel. A primeira rodada de competição de pontos está prestes a iniciar a guerra acima do topo. Esperando você competir pela maior homenagem do mundo. Enfim, né? Enchendo bola ali e tal. Mas o mais interessante aqui é a imagem. Como vocês podem ver a imagem, temos personagens que ainda não foram lançados. E sim, são três. Três divinos que já estão aí com seu design definitivo, podemos dizer assim. Já que eles colocaram a imagem deles aqui, possivelmente eles não irão alterar. Por exemplo, eles já devem ter todos os divinos prontos. Porém, a qualquer momento eles podem alterar aquela imagem. Porém, como eles já colocaram aqui a imagem desses personagens, quer dizer que eles têm grandes chances de vir com esse desenho, né? Porque ficaria estranho, por exemplo, lançarem o Doku sem as armas aqui nas costas depois, sendo que ele já anunciava. Fica um... Tipo assim... Não fica coerente, né? Com a fase artística da empresa, né? Então bora lá. Aqui a gente pode verificar três personagens divinos. Temos o Doku. Né? Temos o Afromito divino. Então, o Doku, oportunidade para os Librianos chegarem aí mais presentes no meta. O Afromito, sem comentários, né? Não sai do meta desde que ele foi despertado. Mesmo a galera dando maior rage falando que ele foi lançado errado e até hoje no meta. Esse aqui eu fiquei na dúvida porque ele parece muito o Ayori Divino. Vou mostrar aqui o Ayori Divino pra vocês. Que, inclusive, eu vou upar o meu Ayori Divino em algum momento. Tá vendo as asas do Ayori Divino? Ele é mais... É mais cortada, né? E essa daqui não. Essa daqui é só duas asas. E tem o quê? Temos o gelinho, né, galera? E tem aqui o Yoga também com gelinho com a mesma tonalidade de cores. Ou seja, é o nosso amado Camus. Que eu curto muito, né? Porque eu gosto de formações de gelo e tal, né? Tem vários vídeos de formações de gelo no canal. Vou até deixar o vídeo indicado aí nos cards. Então teremos aí mais um personagem de gelo. E vamos ver se ele vai ser um personagem DPS ou não. Porque atualmente, na formação de gelo, a gente coloca todos os componentes de congelamento aqui no jogo. Não temos nenhum DPS de gelo. Sei lá, a gente poderia especular aqui que ele causaria muito dano em alvos congelados. Que é coisa que o Yoga Divino deveria fazer, mas o dano dele é horroroso, né? Mesmo em alvos congelados. Talvez o Camus poderia ser esse personagem que tem uma skill de congelamento e tal. Ou então que congela quem tá com selo de gelo. E quem tiver congelado, ele vai ter uma grande chance de dar, sei lá, um dano absurdo naquele alvo. É o que eu imagino no Camus, beleza? Então é isso, Carvalhos do Amazonas. Comenta aí como é que ficou o seu hype. Será que eles realmente vão lançar os próximos três Divinos? Não dá pra saber, mas os próximos três vão ser esses três. Ou vocês acham que não? Eles poderão talvez lançar um desses três. Depois poderão lançar um MDM Divino. Enfim, comenta aí quais são suas teorias que eu gostaria de ouvir também. No seu segundo vídeo, eu já coloquei aqui a gameplay da Athena. É o vídeo anterior a esse. E lá teve uma informação que eu não sabia que teve uma coerência lá nos comentários. Eu li já alguns comentários aqui do vídeo da Athena. Que eu não ganhei duplo turno ao finalizar o Odisseus no PVP. E teve comentário falando que não é acumulativo duplo turno. Então se você ativou a Terra de Amor e Paz e teve uma nova ação. Se finalizar alguém, não vai ter uma nova ação. E isso aí ficou coerente. Aí eu não sei se seria isso mesmo, mas ficou coerente aí a informação do comentário. Beleza? Se você não viu esse vídeo, dá uma colada lá porque esse é o segundo vídeo. Como eu tô lançando esse segundo vídeo agora, não vai ter um vídeo de PVP. À noite e amanhã eu lanço aí dois vídeos de PVP pra vocês também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. E para mais vídeos é tão ligado. Tenho alguns indicados nos comentários. E vocês aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho